Abertura Alô, meus amigos, um abraço, muito bom dia. Estamos aqui começando mais uma edição do TV Atalaia Entrevista. Meus queridos amigos telespectadores, minhas amigas em especial, o programa hoje tem muito a ver com vocês. Estamos aqui na apresentação de mais um TV Atalaia Entrevista. Começando mais esta edição com a referência especial do Lojão Façouto e da Unicat. Meus amigos, no dia a dia aqui do nosso programa, de segunda a sexta, são vários os temas que abordamos aqui no nosso programa, não é? O dia a dia da política e este ano vai ser um ano carregado com a política aí, com eleições praticamente em todos os níveis, menos para prefeitos nem vereadores. Nós trazemos aqui a coluna social, nós trazemos aqui o esporte, que este ano também está carregado com a Copa do Mundo. E esporte, os senhores já sabem que é com a TV Atalaia, em especial o futebol. Abordamos aqui os vários aspectos das mais diversas cidades do interior do Estado. Estamos visitando sempre as cidades, os municípios. Esta semana nós iremos visitar um outro município, que no programa de amanhã eu anuncio. Mas por que o programa hoje é diferente? Talvez você, criancinha, você na faixa de 10, 12 ou até mesmo de 15 anos, vocês não saibam e nem sabem, nem nunca souberam o que era o glamour na década de 60, desde a década de 50, 60, 70 até 80, 90, dos concursos de Miss. E o Brasil já foi excelência nesse quesito. Nós já tivemos grandes concursos de Miss, aqui em especial Miss Sergipe, concurso de Miss Brasil, depois Miss Universo, Miss Mundo e por aí afora. E neste ano de 2018, nós estamos completando 50 anos, 50 anos, como o tempo passa rápido, parece que foi ontem, da última brasileira que ganhou o concurso Miss Universo. Uma vizinha nossa, aqui do lado, uma baiana, aliás, a Bahia fez história nos concursos de Miss, com duas Martas. Marta Rocha, que perdeu o concurso em 1954 por duas polegadas a mais, e em 1968, exatamente há 50 anos, esse título veio para o Brasil. O Brasil já havia ganho outros títulos, a exemplo da Maria Vargas, mas veio para o Brasil e veio aqui, para a Bahia, com Marta Vasconcelos. E eu me lembro, eu era menininho de calça curta, e eu me lembro como se fosse hoje o ginásio Antônio Balbino, que hoje não existe mais, foi demolido ali para a edificação da Arena Fontenova, e aí o ginásio Antônio Balbino foi pequeno, desde as primeiras horas da tarde, para o concurso, cerca de 8 mil pessoas, dentro de um ginásio que comportava 6, 7, então era um da cabeça do outro. Parece que foi ontem que eu estou vendo aqui, para o concurso de Miss Bahia, que elegeu Marta Vasconcelos como a representante baiana naquele ano. Daí em diante, para o Miss Brasil foi um pulo, e para o Miss Universo, outro pulo. Então, é esta baiana que está aqui, e nós vamos fugir daquele lugar comum de entrevistarmos aqui um monte de homens feios aqui, alguns carrancudos, trazermos polêmicas aqui, como no programa de ontem, que discutimos as questões sindicais com a CUT aqui presente e o Sintasa, e hoje vamos trazer uma jovem senhora, uma mulher que ainda conserva a beleza do concurso, na época em que ela ganhou o Miss Universo para o Brasil, a última brasileira que ganhou este concurso, exatamente, Marta Vasconcelos, que está aqui em nosso programa, e vamos cumprimentá-la a partir de agora. Marta, satisfação muito grande tê-la aqui no nosso programa. É um prazer para mim também estar aqui em Alacaju, vir para o concurso de Miss Sergipe, que vai ser realizado hoje, e vamos ver como é que Sergipe vai representar o seu estado no Miss Brasil. Estou muito satisfeito de estar aqui, bom dia para vocês todos, estou muito satisfeito de estar no seu programa Batalha, porque você é baiano também, né? Sou baiano, sou teropolitano. Marta se faz acompanhar de Roberto Macedo. Ele nasceu em Rio Real e, desde cedo, passou a acompanhar os concursos de beleza, formou-se em arquitetura e em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia. É nosso companheiro também, que milita na imprensa e na TV da Bahia, já participou de vários programas, e é um homem que escreveu este livro, que é essa biografia de Marta, com a câmera que eu mostro, essa biografia aqui de Marta Vasconcelos, Roberto Macedo, Marta Vasconcelos, uma biografia escrita por ele, e vamos falar também sobre este livro. Agora, um detalhe, Roberto já morou em Aracaju, já estudou em Aracaju, e foi colega de Marcelo Deda Chagas, saudoso ex-governador, falecido tão precocemente. Roberto, bom dia. Bom dia, bom dia a todos vocês, bom dia a todos os segipanos. Bom dia a todos vocês, desculpem o estar assim, ainda é resquício do Carnaval Baiano. Muito bem. Uma grande emoção estar lhe conhecendo pessoalmente, porque eu tenho o prazer de ser amigo do seu filho, de Robert, quase Roberto. E eu estudei aqui em Aracaju, no final da década de 70, eu fui aluno do Ateneus Segipense, tenho excelentes recordações, professores maravilhosos e queridos, como Ivani, que até hoje eu tenho contato, e estive sob a batuta de Maria da Glória, a famosa Maria da Glória, a terrível Maria da Glória. Eu era um pouquinho mais novo que Deda, e nós éramos do mesmo ano, e eu era líder da minha sala, ele era líder da sala dele, e nós tínhamos uma reunião mensal com a temida Maria da Glória. Então a gente tinha uma grande amizade, Deda já militava na política estudantil, depois aí eu fui embora, quando eu terminei o terceiro ano, eu fui fazer o vestibular em Salvador, daí a gente perdeu o contato, eu só vim saber de Deda quando ele já era o político conhecido, famoso, que acabou com tantos logros e que teria sido uma grande promessa para a Segip, uma pena ele ter ido tão cedo. Mas a vida continua, e um dos prazeres da vida é ser amigo de pessoas especiais, que eu as escolho e elas me escolhem também, e uma delas é Marta, que é uma pessoa muito querida. Esse livro é um projeto que a Assembleia Legislativa da Bahia tem, chamado Gente da Bahia. Jornalistas são convidados para escrever sobre personalidades baianas. E eu fui convidado para fazer essa biografia de Marta, e na época o diretor disse não poupe fotos nem palavras. Então o livro ficou com 700 páginas e 400 fotografias. Mas Marta Vasconcelos é merecedora. Até de 1.400 páginas, quanto mais de 700. É, uma história fantástica, vocês não sabem, mas ela morou nos Estados Unidos durante um ano, viajou o mundo inteiro, apresentando a beleza da mulher brasileira. Marta depois de casada, depois de dois filhos, ela tinha o sonho de ser psicóloga, foi para os Estados Unidos, estudou em Cambridge, lá em Massachusetts, formou em psicologia, fez pós-graduação e trabalhou durante oito anos com mulheres vítimas de violência doméstica, que é interessante que ela conte. Então é uma vida riquíssima, que o livro 700 páginas são poucas. Você vai falar sobre alguns detalhes de bastidores dos concursos de místis. Sobre Marta, eu vou procurar saber dela mesma. Primeiro, como é que ela conseguiu convencer o doutor Ivo, delegado de polícia, o pai dela a ser candidata, Marta? Rapaz, eu não consegui até hoje, ele já morreu. Meu pai já morreu e eu não consegui convencê-lo de que eu ia entrar no concurso. Porque se eu tivesse ganho um prêmio acadêmico, estava tudo bem. Mas um concurso de beleza não estava no script da família. Mas fazer o quê, né? Como é que foi esse convite? Foi por acaso? Como é que foi? Naquela época... Você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. Quer dizer, começaram a me chamar para participar de concurso de beleza quando eu tinha 14 anos. Mas aí não aconteceu na época, porque eu era menor de idade e tudo isso. E aí aos poucos foram esperando. As senhoras de sociedade eram as pessoas que promoviam o concurso. E aí já no último ano eu estava noiva para me casar, do pai dos meus filhos. Quando então eu disse, ou vai ser agora... É, ou vai ser agora ou não vai ser... Reinaldo Moreiro. Exato. A ver que eu conheço um pouquinho da sua vida, né? É, está vendo só? E não lê aqui no livro isso não. Já sabem. Você sabe por quê? Eu vou lhe dizer, se você me permite. Só desculpe interrompê-la, como diz o João Soares, mas já interrompendo. Porque ele, à época, você casou logo depois do concurso. Foi. Uma semana de boa. Minha memória, graças a Deus, é boa. E, à época, eu acho que ele... Acho não, com certeza, era o homem mais invejado da Bahia. Ah. Porque todos gostariam de casar com Marta Vasconcelos. Era bom que ele soubesse disso. Na época, né? Era bom que ele soubesse disso e tivesse valorizado isso na época, né? Já pensou? Mas é isso mesmo. Mas é a vida. Sim. Aí você, então, foi convidada para o concurso de Miss Bahia. Eu fui convidada para participar do concurso de Miss Bahia. E aí eu entrei como se fosse uma brincadeira. Não achei que ia chegar tão longe. E aí ganhei o concurso de Miss Bahia. Depois ganhei o concurso de Miss Brasil. E, por fim, em um mês, eu ganhei o concurso de Miss Bahia, Miss Brasil e Miss Universo. Eu não sabia, não tinha ideia de que eu fosse ganhar o concurso. Como eu disse, eu entrei como se fosse uma brincadeira. Achava que era uma festa. Não sabia que tinha dinheiro envolvido nisso, que tinha patrocínio. E achei que acabou o concurso, voltava para casa e a vida seguia, mas não foi bem assim. E aí eu tive que morar nos Estados Unidos durante um ano, uma série de obrigações para cumprir com os patrocinadores do concurso. E aí, quando voltei e casei, tive dois filhos. Foi logo depois que você casou, né? Casei, porque eu já estava noiva, eu já vinha há oito anos de namoro e noivado. Era muito tempo já. E já estava na época mesmo de casar. Antes do concurso, eu já estava com o vestido de noiva, encomendado, com tudo certo. Foi assim, apagadas as luzes que eu entrei no concurso de Miss Bahia. Ô, Marta, o fato de você... A época, que era um glamour extraordinário, o Brasil parava, né? Era a Rede de Diários Associados, né? Que era responsável pelas transmissões e tal. O fato de você, então, ser eleita Miss Bahia, Miss Brasil e, consequentemente, logo depois, Miss Universo. Financeiramente, o que é que isso representou para você? Bem, financeiramente, o que eu digo é o prêmio que eu ganhei na época do concurso. Roberto fez até uma equiparação do dinheiro na época. Mas o dinheiro que eu ganhei, eu comprei duas salas comerciais no edifício Fundação Politécnica em Salvador, que era um prédio novo. O dinheiro que eu tinha, só dava para comprar uma, mas aí eu comprei duas, porque comprei a prestação. E com os aluguéis, eu ia pagando as prestações. E foi isso que... Que o dinheiro deu para comprar, que me rendeu. E eu ganhei um carro, que naquela época era um Fusquinha, que estava muito na moda. Era o que chamava de os Beatles. Naquele carrinho, parecendo uma baratinha, sei lá, um besourinho. E foi isso aí. De prêmio foi isso. E o tempo que eu ganhei, que eu morei nos Estados Unidos, eu ganhava como se fosse um salário mensal pelas apresentações. Quer dizer, o dinheiro dos patrocínios não era para mim. O patrocínio, o dinheiro dos patrocínios era para o concurso. O concurso Miss Universo, a organização, que é a organização. Muito bem. O Roberto, de lá para cá houve uma queda no que diz respeito à credibilidade de concursos. Até mesmo o interesse da população brasileira, porque começaram a aparecer também ns concursos. Há uma proliferação. Uma proliferação, concursos de Miss Brasil, vários. Vários, exatamente. Mas eu, quando eu formei em comunicação, o meu trabalho de conclusão de curso foi ascensão e declínio do concurso Miss Brasil, promovido pelos diários de emissoras associados. Eu acho que uma coisa está ligada à outra. Eu acho que se os diários associados estivessem aí até hoje, bem administrados, o concurso estaria nos pícaros da glória, entendeu? Porque a revista O Cruzeiro chegou a vender um milhão nas bancas, coisas que ninguém nunca conseguiu. A rede Tupi Televisão era a maior rede de televisão do mundo fora dos Estados Unidos. Então, Assis Chateaubriand, que você é homem de comunicação, conhece. Ele teve a propósito e acabou morrendo. E ele fez aquele condomínio e acabou a revista fechando, a rede fechando. Eu acho que o primeiro baque foi esse. Foram os diários associados. O segundo foi o concurso ter ido para a mão de Silvio Santos. E aí começaram essas questões de honestidade, de proteção. Então, a credibilidade do concurso começou a ser... Para você imaginar, o concurso com Silvio Santos começou com 41 pontos, líder absoluto. O último que ele fez teve apenas 8 pontos de audiência. E depois ele não quis mais e o concurso ficou fora da mídia, durante 14 anos. É, foi verdade. O ser miss de um Estado naquela época era como se fosse um embaixador ou embaixatriz, não é verdade? É, aqui mesmo na sua biografia, escrita pelo Ricardo... Roberto. Desculpe, Roberto Macedo. Eu vejo aqui que você, quando chegou ao Rio de Janeiro para o concurso Miss Brasil, você é hospedada no Copacabana Palace e foi homenageada, inclusive, com um almoço, pelo ex-governadores, mas só que na época um era governador Luiz Viana Filho e o outro era prefeito, Antônio Carlos Magalhães. Exato. Então, isso significava dizer que havia um respeito muito grande e tinha, não só você, como as demais missas também que sucederam ou antecederam, assim como a representante máxima do Estado, né? Exatamente, era assim mesmo. Era muito prestigiado e a gente viajava muito representando o país, o Estado da Bahia e o país. Certo. Os jantares que a gente ia, às vezes, com 1.500 pessoas, o cardápio era feito com motivos da Bahia. Os nomezinhos para onde cada um ia sentar também. Tudo isso eu tenho. Foi um trabalho que o Roberto teve exaustivo. de pesquisar, porque eu tinha 400 cartas que o Roberto leu todas, catalogou todas, porque não só eu tinha uma obrigação de escrever, tinha um compromisso com o pai dos meus filhos, de escrever uma carta todos os dias. E ele também me escrevia de volta. Então, essas cartas eram como se fosse um diário do que se passava comigo durante todo aquele ano. Então, Roberto, a gente tinha essas cartas e a gente recuperou tudo isso. Roberto leu tudo, catalogou tudo. Isso, você fala escrever cartas porque naquela época não existia celular, meio de telefonia era complicado e você viajava pelo mundo. Ela pediu a publicação, completava uma semana depois. É, verdade. Exatamente isso. Então, quer dizer, a comunicação que a gente tinha era por telegrama, não existia satélite, não existia transmissão direta de TV. Então, o negócio era meio complicado. Mas, Carlos, esse detalhe aí dos governadores foi interessante, que a Marta não falou, mas quando a Marta foi convidada por último, assim, no momento final, o casamento dela estava marcado para setembro. Aí, quando as mulheres foram na casa dela, em maio, o pai dela disse, não, é comigo, é com o noivo, porque o casamento está marcado. Quando o noivo deixou, ela ganhou Miss Bahia. O pai dela já ficou desesperado. Quando ela ganhou Miss Brasil, o pai invadiu o camarim, disse, não, vamos embora, acabou, o noivo não vai mandar mais em nada, quem manda agora sou eu. Ele entrou com um distintivo de polícia, de delegado, pegou a Marta pelo braço, tirando as fotos para as capas de revista, e levou para casa, ela disse, ela não vai para o Miss Universo. Aí, começou o drama lá na Bahia. E era em Miami Beach. Era em Miami Beach, e era a oportunidade de vingar a Marta Rocha. Eu falo no livro, coisa da Bahia, vem outra com o mesmo nome. E aí, ele era muito amigo do Lomanto Júnior, o ex-governador, e era amigo do Luiz Viana. Então, entraram todos, o Luiz Viana Lomanto e Antônio Carlos, fora a população, fazendo pressão para que o pai deixasse ela viajar, porque naquele tempo ela tinha 20 anos, mas a maioridade era 21. Então, o pai tinha que autorizar. E se ele não autorizasse, ela não poderia viajar. Ele autorizou na véspera. Ô, Marta, vê como minha memória é boa. A época fizeram a música para você, não foi? Foi, exatamente. Como era essa música? Foi preciso até Martinha. Sem duas polegadas, afinal, para fazer da Baianinha a rainha, do trono da beleza universal, não é isso mesmo? Todo o Brasil está falando de alegria. Martinha, Martinha da Bahia. Me lembro disso, porque... Já tem até couro. Esse programa é bom, viu? Não, eu era fanático. É como sou até hoje por futebol. E, na época, eu era macaco de auditório, terminei, por ironia do destino, trabalhando com ele, eu era fã do França Teixeira, que era o grande nome do rádio da Bahia, na época. E ele, no programa dele, era um programa de esportes, mas ele variava muito, tocava muito essa música e ficou na minha cabeça. Não esqueceu, não, viu? Não esqueci, não está vendo? Eu vou chamar um rápido intervalo e, no retorno, eu vou procurar saber de Roberto um pouco, de bastidores desses concursos. Ele esteve no programa do João e o João apresentou até lá uma cena onde o biquíni da Miss Venezuela caía, abria, a moça ficou quase que nua em plena passarela. Volto já, já. Muito bem, voltamos aqui com o nosso programa, um programa que é diferente aqui dos temas que nós trazemos atualmente. Roberto, você, em João Soares, contou várias histórias de bastidores. Além da questão da Miss Venezuela que você conta, quais os fatos assim que mereciam e merecem destaque? Fatos jocosos e tal e outros que acontecem nos bastidores. Olha, concursos de missa é uma coisa imprevisível. Muita mulher reunida, muita inveja, muita disputa. Então, há muitos casos de esconder sapato, de rasgar vestido uma da outra. É mesmo? É. No concurso, na hora do concurso ali? É, inclusive a própria Marta foi orientada a não beber nada, que dessem a ela. Você acredita que as meninas botavam, algumas botavam um laxante dentro de uma bebida? Brincadeira. E entregavam para outra no outro dia, não tem condição de desfilar. Então, essas histórias são muito comuns. De, na hora da Miss entrar na passarela, faltar uma peça da roupa, uma parte do traje típico. Aconteceu com você, Marta? Não, não aconteceu no Miss Bahia, não aconteceu, nem no Miss Brasil também. No Miss Brasil, eu tinha uma pessoa que era a Ruth Pacheco, que o marido dela era dos Diários Associados, era diretor dos Diários Associados e ela era secretária particular de Dona Juju, Viana Mulher, doutora Viviana. E Ruth ficou encarregada de tomar conta de mim, vamos dizer assim, de ser a minha madrinha, pessoa responsável por mim. Então, a Ruth vigiava, como ela já tinha prática no assunto, ela vigiava a minha roupa, vigiava tudo meu. Então, comigo não aconteceu de eu ficar sem roupa, sem sapato, nada disso. Mas o cuidado era total? O cuidado tinha que ter e todo mundo sabia que tinha que ter. Eu fiz no concurso Miss Porto Rico, em 2012, que uma candidata colocou um spray de pimenta de um produto lá no vestido da outra. E quando ela vestiu, ela não conseguiu mais desfilar e... No concurso Miss Universo em Porto Rico? No Miss Porto Rico. No Miss Porto Rico. Pra você ver a que nível chega a confusão. Eu pensei que isso só acontecesse no futebol. É verdade. Aquela história da Copa de 90, que Maradona deu uma garrafa benta pra Branco beber e o Branco, a partir daí, desnostou-se, e junto com ele, o Brasil inteiro. Olha aí, se ele tivesse olhado os concursos de Miss, não ia beber nada. O inimigo desse. Logo Maradona. É verdade. Logo o quê? Ô, 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 Roberto, o que é que ele despertou e quando você, com que idade, você começou a acompanhar a história das Misses? Olha só, desde pequeno eu sempre gostei muito de geografia. Então, eu, criancinha lá em Rio Real, as pessoas ficavam perguntando a capital dos países, a capital de cada país e tal. Aí, quando foi, chegou lá na cidade, na minha casa, uma revista com aquelas moças, cada uma representando um país, que eu sabia tudo de cada país daquele, de ler nas enciclopédias. Aí, eu me apaixonei. E de lá pra cá, passei a acompanhar, passei a pesquisar e hoje eu viajo o mundo inteiro, eu sou convidado, escrevi o livro, participo de programas de televisão, programa que você imaginava, acho que eu já participei, já fizeram matéria comigo e tenho minhas amigas, assim, eu brinco, como eu sou da Bahia, eu digo que eu sou do bloco do prazer. Eu brinco, foi o dom que Deus me deu e eu abraço. Se ele tivesse me dado esse dom, que eu ser cirurgião de coração, mas me deu pra eu gostar do concurso. É verdade. Exatamente. Muito bem. Nós estamos aqui com o programa TV Atalá Entrevista e nome da Unicat. Vem aí a nova Unicat, com amplas e modernas instalações, com a equipe médica altamente gabaritada, equipamentos da última geração. Aguardem, ainda nos próximos dias, a nova Unicat. Eu vou chamar agora as ofertas da semana do Lojão Façolto. Acompanhe. Estamos no Lojão Façolto. Vamos conhecer as ofertas da semana. Bacalhau site, 29,67. Peixe corvina posta, agranel, 15,49 o quilo. Peixe cavalinha, 5,99 o quilo. Para o seu churrasco, linguiça toscana saudale, 7,99 o quilo. É por isso que eu recomendo, na hora das suas compras, o melhor local. Lojão Façolto. Aracaju, Estância e Lagarto. Muito bem. Voltamos aqui após as ofertas do Lojão Façolto. Marta Vasconcelos, qual foi o momento, claro, que a sua escolha, a sua eleição... Diz-se a consciência antes de que eu formule essa pergunta. Você saiu do Brasil, depois que o doutor Ivo não queria, não queria, não queria, e foi para o Miss Universo, porque você, ao chegar no Rio de Janeiro, você já foi automaticamente apontada como uma grande favorita. Mas quando você saiu do Brasil e chegou em Miami Beach, nos Estados Unidos, você era apontada como favorita, você era o que podemos chamar de a zebra, que poderia ali... Como é que foi essa situação? Repare só, eu achava, eu via que eu estava entre as favoritas, porque, pelo seguinte, eles escolhiam, vamos dizer, 5, 6 garotas para um programa de televisão. E eu estava no bloco das escolhidas. Arrumando o carro alegórico para desfilar em Miami Beach, a Parada das Misses, e me escolheram para ir de maior. Quer dizer, sempre que tinha, assim, alguma coisa que escolhia, eu estava no bloco das escolhidas. Só que eu não sabia que eu ia ganhar o concurso de jeito nenhum. Eu não tinha, achava que tinha meninas muito mais bonitas do que eu, e que eu não iria ganhar aquele concurso de jeito nenhum. Eu estava ali para me distrair, para brincar, para aproveitar, para conhecer as pessoas. Eu não fui ganhar um concurso, mesmo porque eu sabia, na hora que eu ganhei o concurso, eu tomei um susto tão grande, porque não foi nenhum momento de alegria para mim. Foi uma preocupação tremenda de eu perguntar o que é que eu vou dizer quando eu chegar em casa. Era aquela mesma história de você tomar uma e chegou em casa e não estar pensando que ninguém vai lhe ver. Não existia transmissão de TV ao vivo, né? Pois é, como é que você vai chegar em casa, beba. Quer dizer, no meu caso, como é que eu vou chegar em casa... Alguém da sua família lhe acompanhou? Não, meu pai não deixou minha mãe e quem foi comigo de novo foi o Ruth Pacheco. Nenhum noivo não foi? Não, ninguém foi. Ninguém foi? Ninguém foi. E aí, como é? Aí vem aquela... Às 15, aí vai... 15, 10... Vai reduzindo, não vão 5... Só um detalhe, ela achava que a Miss Yugoslávia ganharia, porque era a primeira vez naquela época que um país comunista foi. E aí mata. Aí eu dizia, deixa eu tirar a minha foto junto com a Miss Yugoslávia, porque ela vai ser a Miss Universo. Aí sai da fita. Eu quero uma foto com a Miss Universo. Aí eu pedia e o pessoal tirava. Os repórteres tiravam a foto minha com a Miss Yugoslávia. Tem uma página, o Cruzeiro, elas duas. Certo, certo, certo. Eu tinha certeza que ela ia ganhar o concurso, porque nunca um país comunista tinha entrado num concurso. Aí quando chamaram as 5? A Yugoslávia não entrou. E aí... Aí eu já fiquei... Aí eu já achei aí que a Finlândia iria ganhar, porque a menina da Finlândia era muito bonita. Mas aí foi... Mas você não confiava nos seus dotes, não? É uma reparição, mas eu via tanta... Uma mulher belíssima, como você é até hoje. E você não confiava nos seus dotes, Marta? Batalha, eu costumo dizer, é uma brincadeira, que até meus netos ficam assim me olhando. Eu não ganhei esse concurso, gente. Quem ganhou esse concurso foi a minha gêmea. É porque eu nasci em junho, eu sou de gêmeos. Aí eu digo, não fui eu que ganhei isso, de jeito nenhum. Foi a minha gêmea que ganhou isso. Aí meus netos perguntam, que gêmea, Vó Marta? Você tem gêmea? Aí quando você vê aqui, como eu vejo aqui várias fotos... Dá para mostrar aqui, Ana? Eu estou vendo aqui, Marta, a cidade a seus pés. Aí mostrando aqui a foto da sua chegada em Salvador. Olha aqui, você desembarca... Foi feriado, viu? Foi feriado, eu me recordo. Você desembarcando o avião, o corpo de bombeiros e tudo mais. O avião teve que dar cinco voltas, porque o povo invadiu a pista e não tinha como o avião descer. A polícia militar... Olha para isso aqui, a multidão. Derrubaram o muro do aeroporto. Derrubaram o muro do aeroporto. E aí, o que você fazia? Só fazia chorar. É, eu fiquei confusa na hora que eu vi toda a repercussão que teve. Mas enfim... E o pai dela ficou desesperado. E o pai? Não, o pai ficou desesperado com a multidão, porque ele com medo da segurança dela. Certo. Então, Marta deveria sair do aeroporto num carro alegórico. O pai pegou ela, botou dentro do carro do governador e se mandou na frente todo mundo. E o pai com o destitivo de polícia? Tanto que o desfile da Vitória, que está aí, só começou no Teatro Castro Alves. Que era para ter começado já do aeroporto. E aí foi do Teatro Castro Alves até a Praça Municipal. O então prefeito, Antônio Carlos Magalhães, assinou o decreto, dando o nome de Marta, ao viaduto, ali de aqui da BAM, viaduto Marta Vasconcelos, que estava sendo construído. Depois ela desceu pela Carlos Gomes e teve um baile no Palácio da Aclamação, lá do governador, em comemoração ao título. Me conta a história do biquíni da Missa Venezuela que caiu. Olha, você sabe que a Venezuela era o país mais rico da América Latina há 20 anos. A Venezuela era uma nação super desenvolvida e perto dos Estados Unidos. E mulheres belíssimas. Lindas, mulheres lindas. No ano dela, a Venezuela ficou em quarto lugar. Então, ser Miss Venezuela, ser Miss na Venezuela, é até hoje a promessa de você fazer uma carreira. A grande maioria das atrizes venezuelanas saiu do Miss Venezuela. Então, aquela menina, a Miss Carabobo, que é o Estado, ela fez, dizem que ela fez aquilo de propósito. Ela mesmo, depois, num programa de televisão, ela disse que era a chance dela. Ela sabia que não ia ganhar, que tinha meninas mais fortes. E ela, tirando o biquíni, ela ia chamar a atenção da imprensa, como chamou. E hoje ela é atriz, hoje ela é famosa. Pois é, está vendo? Encontrou aí uma maneira de... Eu ia falar uma coisa aqui, mas pelo lado... Ela não vestiu aquele vestido, as coisas eram muito recatadas. E a Miss África do Sul tem até uma fotografia aí no livro, ela desfilou com o vestido com as costas todas nuas. E isso não era permitido. Então, no momento que ela entrou com aquele vestido, ela foi desqualificada, foi desclassificada do concurso. Porque a moralidade estava muito dentro do concurso. Eles preservavam muito. Vou lhe fazer uma pergunta um tanto quanto indiscreta, pode ser? Pode ser. Se eu puder responder, eu respondo. Se eu achar que é muito indiscreta, aí eu conto por ela. Não é muito indiscreta. Não é muito indiscreta. Veja bem. Você é uma mulher belíssima. Miss Universo. O mundo inteiro com os olhos voltados para você. Você é noiva, poucos dias depois viria a casar. De assumir o concurso. De assumir o título de Miss Universo. Você não era assediada, não. Ah, era muito. Todos os dias, todas as horas, o tempo todo. E o que você dizia? Me respeite que eu sou missa ou me respeite que eu sou casada? Me respeite que eu sou noiva. Ah, porque eu não podia dizer que era casada. Eu não era casada, não. Mas ela não casou logo depois do concurso. Depois que passou a coroa. Ah, depois que passou a coroa. Não pode ser casada, não. Ah, porque não pode ser casada. Não pode, não pode ser casada. Aí você dizia, me respeite que eu sou noiva. Não, eu não dizia assim, não. Eu caía fora de lancinho, com diplomacia, não dizia me respeite que eu sou noiva. Mas olha a batalha, eu lendo as cartas dela. Aí ela estava em Mineápolis. Aí eu liguei para ela, disse, Marta, Tom Jones lhe convidou para jantar. Ela disse, não, não sei. Está aqui na carta. Você estava no hotel, ele lhe convidou e você mandou a chaperone dispensar. Aí eu disse, mas eu não podia. Uma noiva naquela época não podia jantar com ele. Eu disse, mas Marta, só jantar. Tom Jones estava estourado. Ela era só um jantar, ela disse, não podia, era noiva, não podia. E ela dispensou, não quis jantar. Aquela época era a época dos Beatles e tudo mais. E aqui no Brasil? Não teve ninguém assim que... Teve. Tinha muito assédio. Algum artista? Não, não, artista não tinha, não. Tinha empresários que convidavam para almoçar, que convidavam para jantar. Quando eu dizia que tinha uma agenda muito ocupada, convidavam para o café da manhã. Então tinha isso. E as flores, a tonelada de flores que me dava para vocês. Você deveria, quando lhe convidasse para jantar, almoçar, você deveria ter uma resposta já na língua. Por acaso, está me achando com cara de faminta? Acho que eu estou com fome. É tanto convite para jantar, para almoçar, para jantar, para almoçar, para jantar, para almoçar. E o país inteiro sabia que você era noiva. Tanto que você vê... Ela se leva de aliança? É, não. Eu me lembrei, ontem, quando eu conversava por telefone com o Roberto, eu falava no seu ex-marido, eu gravei nome e sobrenome de Reinaldo Loureiro, de tanto se falar, tanto se comentar a época. Mas é isso mesmo aí. Os assédios acontecem a cada minuto, a cada esquina. Não é isso mesmo, senhor Roberto? Com certeza. Eu vou chamar o intervalo comercial e retorno aqui para o último bloco do programa. E vamos procurar mais detalhes e também o motivo que traz Marta Vasconcelos até Aracaju. Ele, o Roberto, já falou rapidamente no início, mas vamos entrar em mais detalhes, inclusive a respeito do concurso de Miss Sergipe, que acontece no dia de amanhã. Vamos faturar. Muito bem, voltamos aqui com o nosso programa. Olha, no bloco anterior, a Miss Marta Vasconcelos falou sobre a questão da Miss África do Sul, que foi desclassificada, foi desclassificada, não foi? Foi, foi. Porque estava com esse vestido que hoje, meu Deus do céu, quem vê desfile de escola de samba no Rio de Janeiro, quem vê as meninas em Salvador, isso é nada. Ela está muito bem comportada para os padrões de hoje, mas foi desclassificada, porque tinha esse vestido aí com as costas todas desnudas, né? É isso aí, mas vamos para frente. Você esteve com os primeiros homens que foram à Lua em 1969? Foi, foi uma das coisas que eu fiquei muito feliz de conhecer, foi o projeto, porque naquela época não tinha nenhum satélite ainda sido mandado para fora do nosso planeta. Então, eu estive em Cabo Canaveral, eu estive na NASA, vi tudo, vi o foguete, vi a preparação dos astronautas, conversei, fui entrevistada lá por astronautas e tudo isso. Quer dizer, foi muito interessante essa visita, porque esse concurso, esse ano de concurso Miss Universo, me deu uma visão do mundo imensa. Abriu, assim, minhas portas, minha cabeça para um mundo que eu não conhecia, porque vindo de uma cidade pequena, de Salvador naquela época era uma cidade muito pequena, e de repente as portas do mundo todo se abrem na minha frente. Quantos países você conheceu, Marta, como Miss? E quantos foram, Roberto? 60 e quantos? Não, 42. Ela conhece 60 porque depois ela adora viajar, uma das coisas que ela mais gosta. E quanto Miss, 40 e poucos países. Mas Marta sempre era recebida pelo presidente, pelo primeiro ministro, ela fez o lançamento dos maiores catalina em praticamente todos os estados norte-americanos, cada estado ela era recebida pelo governador do estado. Então, assim, é uma vivência fantástica, principalmente 50 anos atrás, uma menina saída de Salvador, tinha uma família da alta sociedade baiana, mas que nunca tinha viajado porque o pai não deixava. Eu brinco no livro que o pai cuidava dela como um bibelô. Um biscozinho, né? Era um bibelô. Eu começo o livro, ela conheceu estrelas no céu com 4 anos de idade, ela nunca tinha visto o céu para ela não ficar gripada. E outra confusão foi ela sair da Bahia e morar nos Estados Unidos. Como ela diz, ela pensava que o concurso acabava naquela noite e ela voltava para casa. Não, quando o pai soube que ela tinha que morar nos Estados Unidos, aí foi outra confusão. Ai, meu Deus, eu imagino aquela época. Marta, e aí você foi morar nos Estados Unidos e você pôde realizar um trabalho no lado de cunho social realmente extraordinário. Me conte um pouco. Separei só, mas isso aconteceu depois que eu me separei. Eu me casei, tive dois filhos. Quando o Leilani estava com 14 anos e o Leonardo com 16, eu me separei. Bem, posteriormente eu fui para os Estados Unidos, fui fazer um curso de psicologia porque eu fiz, eu tenho o que naquela época se chamava normal, o curso normal da escola, eu era professora primária. E aí tinha, queria estudar mais, aí fui estudar psicologia na Universidade de Cambridge, e aí fiz um mestrado em saúde mental. Enfim, eu morei nos Estados Unidos por 12 anos. E aí lá nos Estados Unidos, eu trabalhava, fiz estágio numa ONG que, ONG lá é diferente daqui, viu? Que ONG aqui é sinônimo de lavagem de dinheiro. Desculpe se eu estou falando alguma coisa que não penso. Mas lá é uma coisa muito séria. Inclusive eu me reportava ao governo americano e tudo isso. Então eu trabalhava com HIV positivo. Quer dizer, para imigrante só serve trabalho que ninguém quer fazer. Então eu trabalhava com HIV positivo, trabalhava num programa de recuperação de pessoas que estavam se recuperando de uso de droga. trabalhava num programa de transição da cadeia, da prisão da penitenciária para a sociedade. Que eles não pegam, você não sai hoje e já vai para a vida, não. Você sai da prisão e você tem todo um programa de inserção de novo na sociedade. Socialização, né? Socialização. E eu trabalhava nesse programa também. Então essas coisas todas eu trabalhava. E aí o que foi que aconteceu? Surgiu um trabalho de 10 horas para trabalhar com violência doméstica, porque eu trabalhava com a população hispânica e eu só tinha 4 clientes brasileiros no programa de HIV. Aí eu disse, bom, aqui são 10 horas de trabalho só, eu posso fazer 10 horas de trabalho e é com pessoas da minha cultura, da minha língua, vítimas de violência doméstica, sobreviventes de violência doméstica. Aí eu mandei meu currículo para essa entidade, para essa organização e trabalhei lá muitos anos, porque trabalhei nesse programa de violência, entrei como peão, trabalhando só 10 horas. Esse programa cresceu muito e depois eu passei, no final das contas, eu já era a supervisora do programa. Então trabalhei 6 ou 8 anos, não me lembro agora quantos anos. 8 anos nesse programa, o que foi muito bom para mim. Muito bem. E ela foi em batalha premiada, ela tem 3 prêmios. Um desses prêmios por esse trabalho, quem recebeu antes dela foi o Edward Kennedy. Então é tido lá nos Estados Unidos como Oscar dos Direitos Humanos. Simplesmente Edward Kennedy. Simplesmente. Muito bem. Mas aqui em Sergipe, Marcelo, aqui devemos a presença... Marcelo, vai sair daqui com... É o quadro. Estou achando o Oscar do batalha. Porque eu vou abrindo o livro aqui, aí fico folheando, aí vou vendo o nome disso aqui. Olha só. Aí o subconsciente, Roberto, aqui em Sergipe, aqui devemos essa honra. Sergipe ainda não teve uma Miss Brasil, apesar de ser um estado de ter mulheres lindíssimas. O ano passado foi finalista, dois anos atrás ficou nas 10, ou seja, Sergipe está chegando perto. Mas Marta está vindo ser homenageada e participar da escolha dessa Sergipana que vai representar o estado no Miss Brasil. Então, são nove candidatas amanhã e a gente espera, eu também serei jurado, e a gente espera que a Sergipana eleita faça mais uma vez um excelente trabalho lá no Miss Brasil representando a beleza das mulheres dessa terra. O concurso será no Chica Chaves. Chica Chaves, é. Chica Chaves fica aqui pertinho do nosso estudo. É, começa às 19h. E Marta, nos 50 anos, está recebendo a primeira homenagem oficial aqui em Sergipe. Roberto, eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Você que estará aqui até a próxima quarta ou quinta-feira, né, acompanhando a Marta Vasconcelos e fazendo esse trabalho. Você só não me encontrou um fato assim, inusitado, aquele que tem lhe deixado rapidinho, sinceramente, deixado de que te cair no concurso de Miss. Eu estava, bastidores não, mas aquela troca do resultado estava lá em Las Vegas, que o Steve Hardy apresentou a vencedora como a Miss Colômbia, depois ele disse que foi um erro, que teve que trocar o título e passou o título para as Filipinas. E o que foi aquilo? Até hoje eu estou em dúvida se foi erro ou se foi de propósito, porque o concurso explodiu. É igual a história da tremedeira que o Ronaldo Fenônia deu na França? É, em 98, mas eu tenho uma história minha que foi interessante, eu estava em Chipre no Miss Universo 2000, eu estava com a Miss Egito conversando com ela e vinha a Miss Israel. Eu disse, eu não vou perder a chance. Israel, aí o diretor do Egito disse, não faça isso, não. E eu chamei Israel, a Miss Egito disse, não chame. Aí eu chamei, abracei as duas, depois a Miss Egito me empurrou para lá e não quis mais olhar para a minha cara. Mas a foto saiu com as duas. Mas pela rivalidade... Do Egito, da Miss Egito com Israel. Com Israel, exatamente. Exatamente. Você escapou por pouco, né? Ainda mais com essa barba, já estava chamada, não? Não, não, não. Poderia ter sobrado para você. Roberto, foi uma satisfação muito grande, viu? Marta, foi um prazer imenso. Eu não pensava que um dia estivesse diante de você, como eu lhe disse, ali no camarim. Eu fui, estive presente, fui com minha mãe, com irmãs minhas, para o concurso Miss de Bahia, que lhe elegeu em junho, não sei precisamente o dia, de 1968, no Balbininho. E acompanhei toda a sua trajetória, inclusive estava também vivenciando e vendo a sua chegada no grande carnaval, porque Salvador foi feriado. Então foi uma satisfação muito grande recebê-la aqui. O prazer foi meu. E gostaria também de ver se a gente conseguia ver a Miss Egito do meu ano. Sim, você falou até o nome. Atenção pessoal, vamos deixar aqui. E aí, a TV Atalaia, vamos ver aí o nosso departamento de jornalismo, como era o nome dela? Leonísia Fonseca Mota. Leonísia Fonseca Mota. Meus amigos telespectadores, minhas amigas telespectadoras, um contato com a gente aqui da TV Atalaia, para ver se você vai ficar até quinta-feira aqui. Até quinta-feira a gente consegue esse contato com o Marta Valsconcega. Esse encontro. Esse encontro. Um abraço então, viu Marta? Obrigada. Olha, com essa entrevista, que foi realmente uma entrevista muito bonita, nós estamos chegando ao final do nosso programa, essas duas entrevistas. E fiquem agora com o Telejornal Fala Brasil. Um abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho